O lançamento do edital tem por objetivo incentivar o desenvolvimento do sector audiovisual e cinematográfico nacional. Deste modo, o responsável pela Associação de Cinema e Audiovisual explica que receberam um montante de 7 mil contos do orçamento de 2017 para o plano de atividade, onde 2.400 contos foram revertidos para a produção audiovisual. Sendo 8 projetos, no total 300 contos por projeto. Ou seja, a partir deste momento estamos em condições de justificar as contas de 2017 para termos acesso ao financiamento anual do ano 2018. Este ano nós já anunciamos o novo financiamento de cerca de 8 milhões de escudos caberianos e temos a previsão de crescimento para o próximo ano a 10 milhões de contos. Abraão Vicente adianta que o objetivo é atraírem produções internacionais e criarem mecanismos para financiar as novas produções caberianas, um ato que o presidente associativo considera ser importante. Isto significa que vamos ter mais produções, vamos também fazer com que pessoas criativas de outras ilhas possam ter acesso ao financiamento com regras claras para que possam partir do mesmo ponto de partida. Disse ainda que para o ano de 2018, o montante de 8 mil contos destina-se à produção de filmes, documentários, ficção, animação, telefilmes e séries televisivos.